Bom gente, eu vou começar a mostrar É de Georgia, tudo bem Eu vou começar os meus brinquedos, peraí Aqui, eu ganhei, sério Que eu gosto dela, mas eu acho que o nome dela pode ser meio que Patrícia Vocês deixam nos comentários O que é isso? É um pássaro, é um avião Sou eu O que você tá fazendo olhando pra lá? Olha pra cá, filha Boneca número 1 Número 1 Ela é número 1 Número 1 Número 1 A minha segunda favorita Que ela tá usando uma mochila escolar É meu favorito, mas não ligue Essa é a tia, né gente? É que eu esqueço, gente A próxima É uma pônei que eu tava brincando com ela hoje Uma pônei Ixi Fica aqui Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Gente Que isso, Jesus? Tá viva? Gente, desculpa por isso Porque só tá de brusa É porque eu não tenho roupa, sabe? A roupa eu não tenho Porque minha mãe não quer comprar roupa E eu não consigo fazer roupa Tem um pé feio como esse Tem um pé feio como esse Ai Sou a Barbie Girl Seu quarto For 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 Acertei For É, eu esqueci o nome Dele Que é Desculpe pelo barulho de trás Não, mas E essa Não, gente Olha, sério É uma princesa Que eu ganhei Sério Eu ganhei Ó Ganhei Essa princesa Opa, princesa Não pode Vamos pra partilha Gente Eu tenho caldo Seria fake Isso aqui não É falta de verdade Eu chamo Hoje Gabi Eu sou a Mirela Como precisa de um resgate Não tem Dizer como precisa de um resgate Não é, Gabriela Gabriela Ou ela é isso É Manoel Eu não sei Mas eu não quero ser aquela feia Deus eu me trouxe por dinheiro Jesus, desculpa Mas Ela é muito Mága E eu Mão chipe Ela é Ela é Fai Fai Vamos pegar Nossa Sex Misericórdia Gente Olha Seu Julia O nome da minha melhor amiga Seu Melhor amiga Eu acho Que era Muito triste Muito triste Ela é Olha Eu tô até contando na cabeça Inglês Porque eu esqueço Minha Jesus Boazinha de boneca Primeira Segunda Vamos abrir espaço Terceira Quarta Quinta Primeira Segunda Segunda Terceira Quarta Quarto Quinto E sexto Aí De certo Sétimo Ana Seven É a nossa Funkeirinha Do mês Que eu acho Que é a funkeira Ela é ruiva E é funkeira Vocês acreditam Em ela Ela é ruiva Não sei se a câmera Tá pegando Só é funkeira Oi Ok Ok Eu é Tenho Sentada Eu tô Sentada Eu podia Ficar assim Voando Na poninha Na poninha Voando Na poninha Não sei se vai pegar Ou vai ficar aqui Não sei se a câmera Vai pegar Gente Não pode Não pode Vocês não Mão Ver Isso Tipo Ela tá Que lá Descendo Tipo Descendo O escorregador E se eu te falo O nome dela E a mim Patrícia Lívia Que é o nome Da minha Da minha Cristal Marcos Marcos O Jake Sei lá O Marcos Sei lá Gabriel Júlia Muitas coisas Mas é difícil Lender Ela é Tchau 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 A Nino A Nino Cadê a outra parte Da Nino Cadê a outra parte A Nino Gente Desculpa A Nino Tá aqui Fica tendo brinco Muito com a Nino Eu achei ela Esses finais de semana Oi Lá fora Tá Tá Desculpa Desculpa Pela garota Tá Desculpa Eu preciso me aliviar Se alguém quiser Conversar comigo Me fale meus comentários Tipo Tá tudo bem Tô fingindo uma cartinha Já não tem Nona Sereia Nona 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Nino Nino Pega Nino Tá lá em 30 fêmea Minha prima é chofeira Mas já Menina Tava mostrando a calcinha Mas já Como eu não tenho Muitas roupas Para Barbie Então se Vocês estão me doar Vou estar na descrição Minha caixa postada Como é data O meu endereço Vai estar O meu endereço Não O meu endereço não Minha caixa postada O meu endereço Beijo E essa daqui É A Bianca Sei lá Deu vontade Para a Bianca Mas eu vou deixar Aqui No meu peito Meu peito Menina Se desmaiou Eu posso falar isso Meu Vai voando Vocês conseguem ver Ela montando Um cavalo Um cavalo Bonitona demais Com E agora Para mim Eu acho que eu estou Vendo pra mim Essa manhã Não cai Não cai Ela caiu no meu braço Enquanto eu pegava as coisas Ela cai no meu braço Bom gente Isso aqui Ai mesmo Uma coisa que vocês vão achar muito fofa Ó A nossa décima Nossa décima Nossa décima Ui Cadê Virou agora Eu não sei que o jeito Eu não sei que o jeito Tá caindo muito Tá caindo muito Mas vocês Sabe qual é a noventa Noventa Eu vou mostrar A minha vida de bichinho de pelúcia Bichinho de pelúcia E depois é bichinho de pelúcia Vai ser bichinho de pelúcia Aí depois é animais Tipo brinquedo Animais Gato Cachorro Da patrulha canina Também Aí depois é cipone Aí depois Que vocês vão ver Minha nenenzinha Minha nenenzinha Ela é muito 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 Fofa Isso Menina do céu Gente Dê um tchau Pra todos Tchau miglis Tchau miglis Tchau 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 E tchau Da bimia É É É Ah Se inscreva E eu quero bater Seja bem De 20 inscritos Aí vai Mostrar Nossa nova Música 20 inscritos Ou 19 Tanto Fale Uh Gente Minha prima Tá Hum Esquim Gente O 12 É que é o ciúme Que é o ciúme Por ali Vinha Por ali Vinha Não fazer isso Não Vi vocês Bater 20 De 20 Esquim De 20 Esquim Põe aqui Não Não Rotina Dormindo Acordando Minha rotina Minha rotina Sinceramente Minha rotina Minha rotina Pura livrinha Pura livrinha Pura livrinha E eu sou a Lil Bonitona Que até que eu faço E beijinho Gente E Tchau Tchau Peraí Oba E Tchau Tchau Gente Olha Tchau Gente Bonita Vai Dá tchau Pra ela Tchau Eu caí Tchau Tchau Prazer conhecer você Tchau 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 Do meu coração Do meu coração O meu coração Já enxando ainda, por favor Sei que vocês vão conseguir Bater essa meta Toda a meta que eu disser Vocês vão conseguir bater Porque vocês são demais Já tô cantando A nossa próxima música Que isso? Que? Que isso? Marco Douglas E gente, por último Sua esta lei Tchau E aí